Não é fácil morrer. E não é fácil perder os amigos, mas eu acredito. Aí pode me zoar, pode me... Eu fui formada pra ser intelectual, tenho uma formação boa. Eu acredito em reencarnação. Você acredita em reencarnação? Acredito. Você acha que você tá reencarnada assim? Sim, com a menor dúvida. Mas isso as pessoas falam, aí é fácil, por isso que você não tenha medo da morte. Não é isso, é o contrário, não é aliviante essa perspectiva. O trabalho segue. É. Ai que lindo isso. O trabalho, não há... A minha ignorância... Existem ignorâncias, existem estupidez. Você acha que o quê? Uma vida só dá jeito? Olha o tamanho da ignorância da pessoa. Vocês não... Não dá pra perceber. Você acha que o quê? Uma vida só vai pro céu. Gente, sorry to say. Não vai. Assim como existe amor também que dura mais de uma vida.